e aqui é outro lado do calçadão aqui aluga bicicleta ó galera aí com cachorro também não filho pequeno bebê olha como que é colocada grama ó a grama ela é colocada por rolo tá vendo ó cada rolo desse aí é uma grama e tá sendo colocada tá vendo eles limpam todo o terreno e é colocada como que for um tapete Deus os trabalhadores aí ó ele pega um rolo lá tá vendo ó ele leva e é colocada como se fosse um tapete ó e aí vocês podem notar aí como é feita a instalação da grama aí ó a bicicleta para lugar e né e aqui tá o estádio de vôlei que tá sendo construído olha o monstruoso que é não é só para o estádio do fora mais espaço muitas pessoas trabalhando dá uma olhada aqui ó é grande o espaço para ser usado para esse evento mas uma cidade muito esportiva aqui pode se dizer a capital do surf aqui constroem desse lado desse outro lado aqui bancadas aqui para os torneios de surf que existe aqui é incrível a quantidade de pessoas que vem assistir fazem aqui nessa parte levanta uma arquibancada que dá de frente para a praia e essa arquibancada não dá conta de tantas pessoas que vem ficam pessoas em cima do pia pessoas fora é incrível o torneio de surf que existe aqui por isso todo é surf lojas todos os lugares ó dá uma olhada daqui o outro lado da da rua meio que existe a rua principal é de manhã também um pouco vazio de noite só que é um desfile de pessoas aqui pessoas locais aqui você vê muitas pessoas é estilo surfista né e você vê muitas pessoas é e olha meu hotel é lá ó tá vendo aí o seu hotel onde eu tô aí ó eu vou tentar gravar mais vídeos eu os meus vídeos vão ter que ser pequeno talvez eu coloquei essa eu consigo cortar eu consigo tirar e e e aqui tem mais lojas aqui indo para lá galera para esse outro lado tem um novo shopping center construiu que anos atrás eu que sempre venho para cá não existia e agora existe o novo é shopping center para as pessoas eu não sei se eu termino meu vídeo eu queria até chegar na loja da Havaianas ali ó se o farol fechasse tá ali ó queria até tentar mostrar mas eu acho que também não é tão novidade não né vocês já sempre vê os vídeos da você sempre ver as lojas da Havaianas é igual mas essa aqui aqui na Califórnia de frente para a praia ótima localização e ótimo negócio né ó é ontem fui lá comprar lá e eu fiquei até surpresa a menina tava batendo papo com ela ela falou que uma das pessoas que mais compram aí olha um dos compradores maiores não são nem os brasileiros são as pessoas estrangeiras mesmo que gostam da Havaianas estão você vê que é um grande negócio né é uma se eu chego aqui mais próximo aqui ó e talvez até consiga mostrar um pouquinho para vocês aí ó e deve tá fechado assim tá fechada e as duas meninas aí brasileira uma mineira e uma de Recife bati um papinho com elas aí e essa é a loja vamos ver se eu filmo lado de fora para vocês ó e vai tá muito reflexo vai tá difícil filmar ó mas vocês vão poder ver mais ou menos como que é ó e olha aí ó e várias Havaianas lá de dentro aí ó e eu comprei a minha branca e tem muito reflexo tá meio difícil por causa da claridade aqui agora fica difícil eu poder filmar é um só boi né que tem na vem aí no Brasil normal para vocês e olha aí a loja de surf galera putz entra nessa loja aí tem de tudo eu vou ver se eu termino meu vídeo aí dentro aí e para vocês poderem ver mais ou menos como que é vamos ver se eu consigo entrar aqui um pouco aqui ó e olha o tamanho da loja galera ó tudo de roupa que tem ó eu não vou conseguir mostrar preço nada mas olha dá uma olhada no tamanho da da loja de surf ó aqui tem todas as marcas juntas Kik Silver Harley é todas as marcas relacionadas surf ó o precinho é um pouco maior né porque é uma loja que se dedica muito a isso eles vende relógio vende óculos vende muitos outros tipos de coisas também e tem outros ambientes mas se eu entrar aqui eu não quero filmar muito da loja que é um pouco é um pouco privado isso né eu tô aqui meio já de aqui ó olha essa marca Harley aqui galera ó é da é da Nike ó roupas ótimas com com olha só do outro lado se continua mais ó ó tá vendo aí e olha aqui é o outro lado da loja ó a mesma loja que eu tava só que essa parte aqui agora eles estão fazendo só para essa marca da Harley que é fortíssima né é grande é uma das mais é tudo a mesma loja ó se eu entrar por aqui eu saio naquela outra porta que eu estava ó olha só que show e até as pessoas que trabalham aqui são tudo assim estilo surfista porque são pessoas locais também né ó eles fizeram algumas renovações aqui ó olha que da hora e eu vou tentar gravar outros vídeos mais para vocês aqui sabe rapidinho não tão grande como esse esse eu pensava fazer mais pequeno já levam 21 minutos é uma vai almoçando uma coisa almoçando outra e eu tenho que vão passando tudo isso aqui é uma loja toda essa esquina aqui ó o tamanho e a gente eu consigo xereta entrar um pouquinho aqui ó e mostrar um pouco a tudo é a mesma loja dá uma olhada Olha a quantidade Eu vou tentar não mostrar preço Só mostrar um pouco pra vocês a quantidade de produtos que eles têm Mas tudo é a mesma loja Você entra E você consegue sair do Do outro lado Do outro lado da rua continua mais Lojas de biquíni Vários restaurantes Tem uma bilabong ali na esquina Vamos ver se eu me aproximo Estão vendo aí? Então tem mais Mais lojas, mais restaurantes Vamos ver se eu chego até a esquina aqui Aí eu termino o vídeo E tem essas lojas locais Onde vende também Essas coisas pra você levar De recordação Camisa de salva-vidas São roupas mais baratas Roupas que falam da Califórnia Falam da cidade aqui Do sul da Califórnia Você paga até mais barato Vende biquíni Vende coisas pra praia Lojas não tão caras Como essas de marcas conhecidas Olha aqui Kicksilver Loja da Kicksilver Dá uma olhada Piada, né? Olha por dentro Vamos ver se eu paro aqui na porta E dou uma filmada rapidinho Olha assim, olha aí Quantidade de coisas que tá Vamos ver? Ó, loja da Bilabong E aqui restaurante Sorveteria Não falta coisa Ótima cidade pra visitar Ótima cidade Talvez pra morar Mais caro, né? Mas Um lugar perfeito Pode-se dizer assim, ó Sorveteria Eles aqui Eles inventaram aqui Vamos ver se eu mostro pra vocês O sanduíche De sorvete É... São duas bolachas Que seria o pão E no meio o sorvete Dá uma olhada aí, ó Tá vendo? São duas bolachas Uma em cima e uma embaixo Você escolhe o tipo de bolacha E no meio o tipo de sorvete Que você quer Aí eles colocam assim Uma fecha De uma maneira E é o sanduíche De sorvete Ah, eu até queria ter Chegado aqui Tem uma casa aqui, galera Que ela Ela tá sendo restaurada Olha aqui, ó Olha as ruasinha, ó Tem uma casa aqui Ela está sendo... Aqui é o departamento da polícia De Hangton Beach, ó E eles têm até um carro aqui Eles têm um carro aqui Que é metade Como um carro de polícia E a outra metade é um táxi E ali fala Você escolhe A carona que você quer Olha os carros da polícia aqui, ó Como são, ó Igual dos filmes aí Que vocês veem aí, né, ó E olha aí, ó O carro que eu tô falando É esse aqui, ó E aí Eu vou te ver E aí Eu vou te ver Eu vou te ver